Você nos deu um susto e tanto, Ricardo. É, eu imagino. E o doutor João, onde ele está? O doutor João agarrou no sono, depois que viu que você estava melhor. Fia, fica com ele que eu vou. Vê um café bem reforçado, tá bom? Obrigado. E o meu pai, cunhada? Cadê ele? Seu pai foi pra casa com seu irmão pra tentar aquietar o coração de sua mãe e descansar um pouco. Eles passaram a noite inclaro por sua causa. Eu só faço burrada mesmo nessa minha vida, cunhado. Pra ele ser franca, cunhado, eu não consegui entender até agora o que é que você veio fazer aqui. Eu vim aqui pra lhe buscar. Eu vim lhe buscar pro meu irmão. Que loucura, Ricardo. Meu Deus do céu, que loucura. Eu não aguentava mais ver ele triste daquele jeito, cunhada. Ele estava triste demais. Eu estou ficando cansado, viu? Oi. Ricardo, nem brinque com isso, Ricardo. Eu estou me enganando, amor. Estou fraco. Fraco. Ricardo. Ricardo. Ricardo, pelo amor de Deus. Fale comigo, Ricardo. Ricardo. Ai, meu Deus do céu. Ricardo. Ricardo. Você jura que ele está bem, Força? Você jura? Se eu estou dizendo que o Ricardo está bem, é porque ele está bem. Para de chorar sem motivo, Inês. Você é com seu coração, mamãe. Ele está bem. Se ele está bem, então por que aquele não veio com vocês? Por que o doutor João Amorim recomendou que ele ficasse lá? Ele perdeu muito sangue, mamãe. Ele está fraco. Por que eu não acredito em vocês, hein? Se o nosso filho ainda corresse perigo, eu não teria voltado para casa, Inês. Entendi. Bom, eu vou tomar um banho e descansar um pouco. Ruth, prepare alguma coisa para comer. Eu estou faminto. Sim, senhor. Você também, meu filho. Come alguma coisa e descansa. Sucegue o seu coração. Antes que a senhora pergunte, a resposta é não. O papai não está escondendo nada da senhora, mamãe. E antes que eu me esqueça, o Ricardo mandou dizer que ama muito a senhora. E pede mil desculpas pelo susto que lhe deu. É justo. Uma trilha charrete. Eu quero ir lá ver o meu filho com meus próprios olhos. Espera aí, Justo, que eu vou você também. Eu quero ver como é que foi a sua arquideira lá naquele maldito, aquele capitão. Vamos. E aí, Justo, que eu vou você também. E aí, Justo, que eu vou você também. Baronesa? Que susto você nos deu, Ricardo. Pois eu faria tudo de novo, Baronesa. Tudo. Tudo para eu poder ficar assim. Do seu lado, olhando o seu olho. Ele está delirando novamente, doutor. É, está. Com toda a certeza que está. De qualquer forma, Baronesa, eu vou fazer de conta que não ouvi o que ele disse. E aí E aí E aí E aí